E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Caracentina E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é mais um vídeo sobre o coronavírus Um vídeo final, vamos dizer assim Muito, 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 a gente tava me pedindo pra mostrar pra vocês o resultado do teste Pra gente ver se a gente ainda estava com o vírus ou não Se a gente já tava imune, se a gente já tava... Enfim, como que a gente tava por dentro E eu tô com o resultado aqui em mãos E nesse vídeo vocês vão descobrir tudo sobre o resultado dos nossos exames Deixa um like aí embaixo E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Que é a Caracentina, porque estamos rumo a 2 milhões de inscritos E lembrando que agora, no mês de agosto, vai ter vídeo todo dia aqui no canal Eu não vou filmar nenhum dia Então já se inscreve embaixo, porque vale muito a pena E porque fazer vídeo todo dia é difícil e eu preciso do apoio de vocês E antes de eu mostrar aqui os resultados, tal, do IgG, IgM, reagente, não reagente O IgG, IgM, reagente, não reagente Eu quero contextualizar vocês, porque eu não sei se vocês estão sabendo Mas eu e minha família sim, a gente foi infectado E realmente teve todos os sintomas que todo mundo teve E ficamos quarentenados aqui em casa, a gente não saía pra nada Se você não viu esses vídeos anteriores, depois dá uma olhadinha que vale super a pena Tem muita informação lá, a gente explicou tudo mesmo Inclusive eu mostrei meu dia a dia, desde o primeiro dia que eu estava com sintoma Até o último, meu pai teve que trabalhar Mesmo depois de ter sido decretada a quarentena Então ele tem que ir lá pro emprego dele, enfim, trabalhar e depois voltar pra casa E óbvio que ele saía de casa toda vez, tomando todas as precauções, tomando todos os cuidados Mas no trabalho dele, lá no cargo dele, ele trabalha com mais 10 pessoas Então ele tem uma equipe de 10 pessoas Descobriram que já estava, hoje a gente já estava contaminada, né? O pessoal que estava trabalhando com o meu pai E ele acabou testando positivo Então sim, o meu pai também está infectado Também foi contaminado por causa do pessoal do trabalho dele Ele foi afastado do trabalho, óbvio, né? E aí é que o pessoal aqui de casa, né? Eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão A gente também acabou sendo contaminados Já estamos bem, hoje em dia a gente já está bem, tá? E aí depois que passou nossos sintomas, né? A gente deixou, a gente ficou mais uma semana em casa De quarentena mesmo A gente não saiu nem pra ir no mercado A gente decidiu fazer o teste de serologia Pra ver se mesmo depois dos nossos sintomas A gente ainda está infectado ou não Se a gente estava imune, o que estava rolando E foi esse exame de serologia que a gente fez o teste de serologia E aí nesse teste de serologia, pra quem não sabe É um exame de sangue que a gente faz E aí eles testam o IgG e o IgM Serve pra ver se você está com um anticorpo Pra detonar o vírus, né? Pra acabar com o corona que está dentro do seu corpo E o outro serve pra ver se você já teve alguma vez na vida Contato com o coronavírus E é o tal do reagente e não reagente Quem fez o exame de serologia foi eu Meu irmão gêmeo, a minha irmã pequena e a minha mãe E só explicando que foi meio bizarro Não sei se foi coincidência ou não Mas o meu resultado e o da minha mãe Deu exatamente igual Foi exatamente igual mesmo E o resultado do Rick e da Sofia também O deles foram iguais também Então tipo assim, meio bizarro No meu teste da minha mãe Mostrou que o nosso IgG deu 0,1 Ou seja, não reagente E o nosso IgM mostrou que estava dando 1,5 Ou seja, reagente O IgG 0,1, não reagente E o IgM, que está aqui 1,5, reagente O que significa esse negócio? Indica uma provável ficção do Covid-19 Está aqui Ou seja, o nosso caso Da meu e da minha mãe Deu que a gente teve sim contato com o coronavírus Deu que a minha mãe A gente não tinha nenhum Basicamente quase nada de anticorpo Para acabar com o vírus E que a gente ainda estava contaminada Ou seja, a gente ainda tinha vírus Circulando pelo nosso corpo Então esse foi o nosso resultado Mesmo depois dos nossos sintomas Depois de 7 dias A gente não estava sentindo mais nada Deu que a gente não tinha nenhum anticorpo E deu também que a gente estava com o vírus aqui dentro Então a gente ainda podia infectar todo mundo E aí O mais curioso vem agora É o teste do Rick e da Sofia O Rick, ele também teve sintomas do coronavírus E minha irmã não teve sintoma E aí, vamos lá O do Rick e da Sofia deram que O IgM deles deu 0,7 Ou seja, muito baixo Então deu não reagente E o IgG deles também deu 0,1 Ou seja, também não reagente Olha isso aqui O IgG 0,1 não reagente E o IgM 0,7 não reagente também Aí eu fui pesquisar O que é esse negócio de dar 2 não reagente E aí pesquisando Para saber qual que era esse resultado aí Indica que o paciente não entrou em contato com o vírus Ou seja, nunca foi contaminado Tá aqui, tá Eu pesquisei, enfim Tá tudo aqui Ou seja, eu e minha mãe A gente estava contaminada com o vírus Mesmo não tendo mais nenhum sintoma A gente não tinha nada de anticorpo E a gente ainda estava contaminada A gente ainda estava com o vírus Já o do meu irmão e da minha irmã Pequena Eles nunca entraram em contato com o vírus Sendo que tipo assim Todo mundo mora na mesma casa A gente mora tudo junto Então foi meio bizarro Eu não sei o porquê Que eu e minha mãe A gente se contaminou E os dois se contaminaram Não tem explicações ainda pra isso Eu não sei o que aconteceu Eu e meu irmão A gente é gema A gente tem a mesma idade Eu peguei Ele não pegou Tipo assim Meu bizarro mesmo A gente não está mais de quarentena Quarentenados aqui dentro de casa A gente está podendo ir no mercado agora Até porque esse teste faz tempo que a gente fez O resultado de agora já é outro também Posso dizer pra vocês Que a gente já está 100% curado A gente já está virando as pessoas normais de novo Óbvio foram momentos difíceis pra gente Tanto fisicamente Que a gente estava mal, mal, mal mesmo E também emocionalmente Mas agora já passou Muito obrigada a todo mundo que se preocupou Mandou mensagens positivas Deu certo Realmente a gente passou por isso juntos E agora a gente mostrou pra vocês os testes E os resultados Meio... Inacreditáveis Né? Não sei também dizer Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa um like aí embaixo Compartilha aí pra alguém que está querendo saber Pra quem está infectado Pra quem fez o teste de serologia E não sabe como é que funciona Que aqui nesse vídeo eu expliquei bonitinho pra vocês Espero que vocês tenham entendido Também se inscrevam aí embaixo Pra vocês não perderem os próximos vídeos Lembrando que aqui tem vídeo todo dia no mês de agosto Então faz favor aí de se inscrever aí embaixo E não perder os próximos, tá bom? É isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau